E hoje é sábado, não é dia de vídeo, mas este tema merecia um vídeo especial. Estou eu tranquila lá na minha casa, quando de repente eu leio PL contra punheta. Oi! Como assim, minha gente? O que tá acontecendo no Brasil, minha gente? O que tá acontecendo? Fui lá pesquisar então o que que era, né, minha gente? Não tem nada a ver, tá? Não tão querendo proibir a punheta de ninguém, pode ficar tranquilo. Na verdade, o que aconteceu é que o deputado Marcelo Aguiar criou aí um projeto de lei para proibir o acesso aos filmes pornográficos. E aí, rapidamente, já colocaram aí da lei contra a punheta e aí vem a minha primeira pergunta. Por um acaso, só homem que assiste filme pornô? Por um acaso, por que que é só punheta? Por que que não pode ser lei contra a ciririca? Dá umazinha lá, DJ Clitch também lá. Por que que a gente não pode... Ah, rapaz! O povo só pensa neste movimento. Neste movimento, ninguém pensa. Eu acho isso uma injustiça. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre masturbação feminina. Como é que faz, pra que lado vai, pra que lado que não vai, tá bom? Então, a minha revolta íntima, na verdade, não é contra o projeto de lei. É o povo dizer que aquilo ali é só punheta. Não, meus queridos. Mulher também assiste. Mulher também gosta. Mulher também tem o direito. Ah, rapaz! E estavam querendo aí, não teve o tal do panelaço lá da Dilma? Porra, o povo tava querendo marcar já o tal do punhetaço. Pois então, eu vou propor um ciriricaço. Ah, por que que só os homens que tem direito? Rapaz, né? Assim não, a gente também pode. A gente também gosta, viu? Inclusive, já fica aqui a minha segunda revolta do vídeo, que é contra a indústria pornô. Gente, vocês têm que começar a fazer mais vídeos pra mulher, entendeu? Porque eu vou falar, é muito clichê, aquele negócio lá começa filme, pornô, é tudo igual. Tudo é a mesma coisa. Tá lá a mulher em casa, aí vem algum serviçal. Ou é pedreiro, ou é bombeiro, ou é mecânico, ou é eletricista, ou é qualquer coisa. Aí chega, ó, e é... Pronto, começou a tirar roupa e mete, 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 mete. Oi, Geraldo. Ô, dona, cuidado. O patrão pode chegar a qualquer momento. É ele que se dane. Será que você não percebeu que eu só quero você? Já tá acabando o meu expediente. Pode deixar que eu pago a sua hora extra. Inclusive, mulherada, fiz um post lá no blog com dicas de sites que fazem vídeos aí para nós no universo feminino. Vou deixar linkadinho aqui no box de informações, então depois você passa por lá pra poder se informar disso daí. Tá joia? Indignações aí à parte? Eu quero saber o que que você acha. Se deve ser proibido mesmo o acesso aí aos vídeos, aos filmes pornôs, ou se não. Se tem que ser mesmo do jeito que é hoje, todo mundo de boa, assistindo tranquilamente. Então já vou dizer logo o que que eu acho. Eu acho que tudo aquilo que a gente proíbe fica mais interessante. Por que que é que a adolescente tem uma curiosidade monstruosa? Primeiro, por causa dos hormônios, né? Segundo, porque ninguém conversa com o povo do adolescente a respeito de sexualidade. Então se tu é pai ou mãe, já começa conversando, entendeu? Já vai por aí, já. Para de proibir, é errado, é pensar. Pô, menina, então, a gente já falou aqui várias vezes. Não pode tirar a mão, não faz isso, não sei o que, né? O menininho às vezes tá brincando lá no piu-piuzinho. A mãe, menina, não faz isso, menina, que coisa feia, menina, não sei o que. Não, gente, a coisa mais natural do mundo é a sexualidade. Então por que que eu achei interessante esse assunto todo? Porque pelo menos tá todo mundo conversando a respeito de algo que é super natural e que é o objetivo desse canal. Então reprimir nunca vai ser a solução. A solução é o quê? É exatamente o que eu faço aqui nesse canal. A solução é educar, é passar conteúdo, é passar informação. Gente, já são mais de 12 anos trabalhando com sexualidade. E o que eu vejo de mulher que chega com problema de baixa autoestima, com problema de que não consegue chegar ao orgasmo, enfim, com problemas, vários homens que começam a ter problema de ereção, porque por falta de conhecimento, porque nunca teve ninguém pra conversar, porque sempre foi proibido, porque é pecado, porque é errado, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Não! Repressão não é a solução de forma alguma. Quando você reprime, principalmente a questão da sexualidade, quando chega na vida adulta, vai ter um monte de gente, aí eu falo de mulheres porque eu trabalho com mulheres, mas um monte de mulher ansiosa, angustiada, cheia de neura, cheia de tabu, cheia de medo, com bloqueio pra poder ter relação, com dificuldade em ter orgasmo, é com isso que eu trabalho. Se tivesse sido educada, se tivesse sido orientada desde a infância, não tinha esse tipo de problema. E é exatamente pra isso que a gente tá aqui nesse canal, para fornecer o quê? Orientação, educação a todo mundo. E falando em orientação, tem um aspecto aí nesse projeto de lei que ninguém se atentou a isso. É que os dados nos quais ele se baseia, ele tá correto, gente. Ele não inventou aquele, realmente, o índice de pessoas que estão ficando viciadas em pornografia e que com isso tá gerando muitos malefícios pra sua própria saúde é muito grande. Então tem um vídeo aqui no canal que eu abordo sobre isso, sobre o problema do vício em pornografia. Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês também saberem um pouquinho mais sobre isso. E um outro aspecto positivo que a gente pode tirar disso daí é que devia existir lei. Sim, era pra poder tirar a tal da revenge porn, né? Que é a pornografia de vingança aí, assim, né? Isso sim tinha que ser combatido. Porque às vezes a mulher vai lá, confia no cara, faz filmizinho, aí termina o relacionamento, desgramento, vai lá e publica aquilo ali na net. Então se você também tá assistindo esse tipo de pornografia, aí eu acho que você tá errado. Aqui a indústria foi lá e filmou, bacana. Agora, ficar curiando a vida dos outros, compartilhando a vida pessoal de cada um aí, assim, aí não, meu querido. Aí eu acho que tá errado. O que foi produzido, foi produzido. O outro, não. Então eu acho que sim. Tem que ter um, sei lá, se a Polícia Federal com aqueles homens musculosos, sarasma, enfim, deixa a volta, Kátia. Se é a Polícia Federal, se é a Civil, se é o deputado, se é quem quer que seja que vai fazer lei aí, pra poder, sim, prender esse tipo de gente sacana que fica aí indo contra a confiança do outro. Que fica quebrando a confiança do outro. Esse tipo de gente tem que ser punido. E tu também, se tu fica assistindo, ou vendo vídeo, ou compartilhando foto de sacanagem de gente real. Gente que não é ator pornô. Foi isso que eu quis dizer? Isso por outro ser humano sem a permissão, gente, é algo que é muito grave. Aí eu já sei que vão ter uns que vão dizer assim, ah, mas é a trouxa que se deixou ser filmada, se deixou ser fotografada. Não, é uma questão de confiança. A pessoa tirou a foto, mandou pra você, você não tem o direito de sair compartilhando aquilo ali. A confiança, ela é entre duas pessoas. Agora, sacana é quem sai distribuindo e espalhando pra todo mundo. E quem fica assistindo e ajudando a compartilhar. Isso sim tá errado, tá? Então, ó, essa aí sim, essa pornografia eu sou totalmente contra. E tinha que ter alguém, sim, pra fiscalizar, pra punir, pra ir atrás, pra perseguir, pra sei lá o quê. Mas pra resolver esse tipo de problema aí assim, viu? Então, se você concorda comigo, deixa aí o seu like. Se não concorda e conversa, conversa. Não é pra sair xingando todo mundo aí não, tá bom? Hoje em dia na internet todo mundo xinga todo mundo. Mas com isso, vamos conversar bonitinho aqui nos comentários, tá? Não deixa de se inscrever. E segunda-feira a gente volta aí, então, com a nossa programação normal. Nossa, me senti assim a Fátima Bernardes agora, gente. Terminando o Jornal Nacional. Do lado do William Bonner. Espetáculo. Já acabou tudo. Acabou, já. É, não. Mas o William Bonner continua sendo um espetáculo. Ai, cara, boa noite do William Bonner. Fala sério. Então, esse foi o nosso plantão MBR de hoje. Boa noite.